Porque às vezes você ouve o colega falar que o eterno é bom, é bom, é bom, e você não para pra pensar. Simplesmente você pega o cartão porque o cara falou que é bom, você põe no bolso, começa a usar, e quando você vê que não tem retorno nenhum, você fala cair numa cilada. Então assim, a gente tem que saber, por exemplo, o BRB, esse DUNX aí, qual é o meu custo? Zero. Como zero? Olha, eu mostro pra vocês que agora, ó, meu custo é zero. Eu não tenho seguro no BRB, eu não tenho capitalização, eu não tenho consórcio, não tenho previdência, não tenho cheque especial, meu custo é zero. Eu não pago aquela taxa do cheque especial pro BRB. Eu tinha 20 mil, cancelei, não tenho mais. Porque todo mês, todo ano tem que pagar 70, 80 reais pra poder ter o cheque especial. Se você não usa o cheque especial, por que você quer pagar o cheque especial? Então vamos lá. Deixa eu mostrar o pacote pra vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Pacote de serviço. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Mandando eu assinar o pacote, e eu assino nada, se eu clicar aqui, ó, eu vou assinar esse pacote. Eu não pago nada, é zero. Meu pacote é essencial. Então, eu não pago semensalidade do BRB. O Visa Infini de BRB, eu não pago nada. Liguei lá e exentei a anuidade um ano. Eu já não pagava faz três anos. Agora ganhei mais um ano grátis. Eu, Juliano, Dalton, ninguém paga anuidade. Ninguém paga. Então assim, esse cartão, eu tenho mais força que o A Eterno, e não pago anuidade dele. Não pago pacote de tarifa, do banco. Meu custo é zero pra ter esse cartão. Diferente desse, que você não pode falar a mesma coisa. Coloca pacote essencial no Prime pra você ver. Então, é isso que eu falo pra vocês. Vocês podem, teoricamente, ter o benefício que vocês querem, fazer o uso, da situação que você tem aí com o banco, que no caso é o Bradesco, e você pode, sim, conseguir ter coisas boas sem precisar fazer essa extravagância. Porque, gente, para e pensa pra você ver. Se você pegar 10 mil reais, desses 19, vamos jogar uma coisinha mais baixa, tá? Vamos supor que você não pague esses 20 mil por ano, mas o gerente cobra de você anuidade do cartão, você não tem como escapar, e você não consegue escapar de um consórcio e você não consegue escapar do pacote de serviço. Só aqui é 3.340. Se você dividir isso por 12, você paga por mês 280 reais. 3 mil, ó. 3.300. Se você vende e recupera aí uns 3 mil de lucro, você ganhou ou perdeu? Então, assim, você tem que fazer contas, mais contas, para o seu perfil para ver se isso aqui vale a pena. não é porque ele joga para a Livelo e que você vai se dar bem com isso. Porque, de novo, eu falo para vocês. Quem tem esse cartão, o gerente não deixa quieto. Ó, consegui para você, eu é eterno. Você consegue fazer um segurinho comigo, de vida? Um consórcio comigo? então, a gente, pode sim, e, de novo, é o melhor cartão, é um dos melhores cartões, perdão, do mercado, é o segundo melhor cartão do Brasil, mas, de novo, não acreditem, não acredito que você vai ter a renda de 70 mil, que você vai ter o limite de 150, e vai parar nisso daqui. Tá? Então, o Juliano Vieira é uma testemunha. Ele é o único que eu conheço que foi oferecido para ele três vezes esse cartão e ele negou. O Juliano, inclusive, encerrou a conta no Prime ontem. Ele não encerrou a conta no Prime porque o Prime não quis dar para ele esse cartão. O Prime insistiu a ele ter o cartão, ele que não quis. Por causa da unidade. Por que ele vai pagar 1.860 se ele tem um cartão que tem os mesmos benefícios e para a vida financeira dele, ele usa Smiles e a Azul. Ele não usa TAP, ele não faz malabarismos com as milhas da Latam, ele não faz esquema para processar a companhia aérea. O Juliano é feliz lá com a Smiles e com a Azul. O que ele faz com a família dele, a mulher dele com a filha dele, a Azul e a Smiles atendem. Então, eu estou falando isso para vocês, para vocês entenderem que, às vezes, a gente fica muito bitolado querer as coisas de todos os tempos, de todos os lados, porque ouviu falar isso, falar aquilo, mas você não cai na real se isso é verdade. É igual o The One. Eu não tenho tesão nenhum, desculpa o palavrão, eu não tenho tesão nenhum de segurar o The One ativo para mim. Não tenho. Porque eu não sou louco de pagar 4 mil reais num cartão que não serve para mim. O Aeterno é a mesma coisa, 2 mil reais por ano mais o pacote, que para mim seria isso, que eu não tenho investimento no Prime. Então, vamos supor que eu queria ter o Aeterno para se manter ele. eu teria que pagar o pacote. Não tem escapatória para mim. Então, a gente tem que fazer o que é bom para mim, não é para os outros, é para você. Por isso, eu fiz esses cálculos aqui para você pensar. Porque, às vezes, você ouve o colega falar que o Aeterno é bom, é bom, é bom, e você não para para pensar. Simplesmente, você pega o cartão porque o cara falou que é bom, você põe no bolso, começa a usar, e quando você vê que não tem retorno nenhum, você fala, cai numa cilada. Se vocês pudessem conversar com o Juliano, igual eu converso, vocês iam ouvir da boca dele o que o gerente falou para ele, mas por que você quer cancelar a conta? Nós temos o Aeterno. Quando o Juliano pegou na carteira e mostrou para o gerente isso, o gerente falou, não, você tem razão, esse é o melhor mesmo. O gerente do Bradesco falou para ele. Então, é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender aqui o raciocínio, ter feito a analogia comigo aí junto. De novo, ele é sim o segundo melhor cartão do Brasil. Não tenha dúvida nisso. E Livelo é o melhor programa do Brasil junto com a Esfera. Tanto Livelo quanto Esfera são os dois melhores programas do país. Mais Livelo, depois Esfera. Por exemplo, o Juliano abriu conta no Sysprime hoje. ele vai ter o Mastercard Black do Sysprime. E os pontos do Sysprime ele pode mandar para o TudoAzul como para Livelo. Então, ele tem a opção de mandar para o TudoAzul como para Livelo. Se ele quiser focar na Livelo, ele foca. Se ele quiser continuar focando na Azul, ele foca. Se ele quiser jogar na Livelo, da Livelo para Smiles, ele faz. Porque o foco dele é Smiles e Azul. Do Clóvis, o que o Clóvis faz? O Clóvis tem um milhão de milhas na Smiles e um milhão de milhas na Azul. Para o Clóvis, a vida financeira dele, do primo dele, da irmã dele, do irmão dele, é Azul. O Clóvis é feliz voando de Azul e de Smiles. Eu, Leandro, meu foco é Latam, Azul e Smiles. Então, cada um tem um foco. Para mim, se eu não tivesse nenhum cartão que mandasse para o BRB, para o Livelo, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho nenhum problema com a Livelo. Para mim, Latam, Azul e Smiles, para mim, são os três melhores programas que me atendem o que eu preciso. Então, Esfera, BRB, Curtaí, o Sysprime, o Azul, o Infinity da Azul, o Smiles, me atende perfeitamente. O Sysprime, 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 Obrigado.